Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E o primeiro orçamento com a regra do texto para os gastos públicos foi sancionado nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. O orçamento sancionado pelo presidente Michel Temer estabelece um salário mínimo de R$ 945,80 para o ano que vem, além de um crescimento da economia de 1% para 2017. O orçamento de 2017 é o primeiro com a regra do teto dos gastos públicos que vai durar 20 anos no país. No ano que vem, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário vão ter um limite de aumento em relação a este ano de até 7,2%, que é a previsão de inflação para 2016. O economista da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, explicou que não vai ocorrer redução de investimentos em saúde e educação em 2017. Se eu assegurar o aumento de despesas ou usar o limite permitido pela PEC do teto, eu poderia até estar aumentando algumas despesas em relação à arrecadação propriamente dita. Em 2017, eu poderei ter aumento de gastos com a saúde e educação em função apenas do, vamos dizer assim, do início da contagem do prazo, da aplicação do limite do teto ao conjunto das despesas correntes. O orçamento prevê ainda inflação menor no ano que vem, de 4,7% e juros de 10,75%. 23 milhões de reais foram liberados pelo Ministério das Cidades para obras de mobilidade em Pernambuco. O dinheiro será usado para a construção da segunda etapa da Perimetral Metropolitana e vai ajudar a desafogar o tráfego nos municípios de Olinda, Paulista e Recife. A previsão é de que obra seja entregue em um mês. A segunda etapa de toda a Via Metropolitana Norte está estimada em 171 milhões de reais, sendo 120 milhões de recursos do governo federal e o restante contra a partida do Estado. E a partir do dia 2 de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação vai ter novas cores e itens de segurança. As mudanças são válidas para todo o país e foram determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A partir de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do Estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras, que também servem para dificultar falsificações. E quem tem a CNH dentro da validade não precisa trocar antes do prazo. Os procedimentos para tirar ou renovar a habilitação também são os mesmos. Turismo em alta. No ano que vem, as viagens pelo Brasil devem movimentar 100 bilhões de reais. E o Ministério do Turismo garante. O setor está na contramão da crise, gerando cada dia mais empregos. Rio de Janeiro, 33 graus. Mas a sensação térmica chega a 40. Com o verão, uma das praias mais famosas do mundo está assim, lotada. Tadda. Alguns turistas vêm de longe para conhecer a cidade maravilhosa, como esta australiana. O Brasil é um país lindo, com belas pessoas, paisagens e praias. E eu realmente queria vir para ver tudo isso. E não são só os estrangeiros que querem viajar pelo Brasil. Neste verão, o país também será o principal destino dos brasileiros. Entre dezembro deste ano e fevereiro de 2017, o turismo nacional deve movimentar 100 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis fala sobre o aquecimento do turismo no Rio. Hoje a gente já registra em torno de 68% de ocupação nos hotéis. Isso influenciado, claro, pelo mercado nacional. O brasileiro está viajando mais para dentro do próprio país dele. Considerando o Rio de Janeiro, a Olimpíada propiciou ao Rio de Janeiro uma publicidade muito grande e aumentou consideravelmente o desejo das pessoas virem para a cidade maravilhosa. De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 73 milhões de viagens devem ser realizadas dentro do país. A região sudeste é a preferida entre os turistas e deve receber 33 milhões de viajantes, 46% do total. O sul do Brasil deve receber 25% do total e o nordeste, 23%. Já as regiões centro-oeste e norte representam 5% e 2% do total das viagens. Em Maceió, o ministro do Turismo afirmou que apesar da crise, o setor apresenta crescimento. Enquanto muitos setores ainda continuam desempregando, o turismo é o contrário. Ele continua empregando. Esta brasileira veio do Rio Grande do Sul e diz estar encantada com o Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda e maravilhosa e tem diversos pontos turísticos que a gente pode aproveitar. A gente fica por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde, obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.